Bem, para essa receita nós vamos iniciar picando o repolho. Você pode utilizar a quantidade que você quiser, eu vou utilizar apenas metade. Então, pique o repolho em fatias. Assim, de mais ou menos 2 centímetros. E coloque em uma tigela. Agora, adicione aqui meia colher de sopa de sal. E adicione água quente até cobrir. Coloque um peso assim em cima. E deixe aqui de molho por 4 minutos. Adicione em uma tigela uma xícara de farinha de trigo. Pode ser farinha de arroz também, se você preferir. Adicione uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de açafrão. Cúrcuma. Uma colher de chá de páprica. E meia colher de chá de pimenta do reino. Misture tudo. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Clica também no sininho que tem aqui embaixo do vídeo, para você ser avisado sempre que eu postar alguma receita nova. E também você ajuda bastante o canal a crescer. É um prazer ter você por aqui. Então, não deixe de se inscrever, combinado? Bem, agora reserve. Aqui eu tenho 2 ovos. Bata até espumar. Acrescente 2 colheres de sopa de leite. Reserve. Agora, escorra o repolho. Deixe ele escorrer completamente. Então, vamos empanar. Primeiro, passe no ovo batido. Depois, passe na farinha temperada. Passe novamente no ovo batido. E mais uma vez na farinha. Isso para que fique uma camada bem crocante. Faça isso com todos os pedaços. Agora, com o óleo bem quente, coloque o seu repolho. E mantenha ele aqui em fogo médio. Até dourar completamente um dos lados. Mantenha ele aqui por 3 minutos. Depois, você vira do outro lado. E frite por mais 2 a 3 minutos. Quando estiver completamente dourado, retire do óleo e deixe escorrer em papel toalha. Para que fique bem sequinho. Bem, aqui estão. Para você finalizar, pode salpicar um pouco de sal por cima. E um pouco de cebolinha verde picada. E agora, vamos ver como ficou. E se você está gostando desse vídeo, já curte aqui, compartilha. Deixe o seu joinha para eu saber se você está gostando das receitas. Olha só como fica. Realmente uma delícia. Eu acho que todos vão amar essa receita. Fica bem macio por dentro e crocante por fora. Bem, é isso. Espero que tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.